As transformações digitais vêm acontecendo cada vez mais rápido, por isso formar profissionais com diferencial é cada vez mais necessário. E para se destacar no mercado de redes, é essencial estudar em uma instituição de ensino que possibilite um ensino de qualidade. O IFRO oferta o curso superior de tecnologia em redes de computadores, no campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui o ensino é de qualidade e gratuito para toda a comunidade. Vamos conhecer mais sobre o curso? Vem comigo! O curso superior de tecnologia em redes de computadores do IFRO oferece um aprendizado atualizado e que atende as novidades do mundo do trabalho. Nosso curso tem uma duração de dois anos e meio. Se a gente comparar com um curso, por exemplo, de graduação, de bacharelado, a gente vai ter aí uns cinco anos, quatro anos o aluno estudando. Então com dois anos e meio, a gente espera atrair um público ainda maior. Então com dois anos e meio, o aluno já consegue pegar o seu canudo, já tem um nível superior, está livre, liberado aí para fazer concursos, para entrar no mercado de trabalho. Eles conseguem, ao longo do curso, eles têm atividades complementares, têm os laboratórios que a gente faz, as visitas técnicas que a gente faz e tem o tempo que ele vai fazer de estágio também. Ele vai passar um período trabalhando sob a supervisão de professores e isso vai fazer com que ele pegue aquilo que ele está aprendendo no nosso curso e coloque no mercado de trabalho, coloque lá numa experiência dentro de um estágio. Quando ele for inserido no mercado de trabalho, ele vai ter uma expertise muito boa. O curso superior de tecnologia em redes de computadores oferece a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para o mundo do trabalho, que não para de mudar. O legal dos professores aqui do campus é que, primeiro, eles trazem experiências do mercado de trabalho, o que ajuda a resolver as demandas do mundo do trabalho. Então, a gente consegue alinhar essa demanda de questões do mundo do trabalho para serem resolvidas em sala de aula. Então, às vezes, a gente possibilita até as trocas de incentivar os alunos a trazerem demandas do seu dia a dia para que a gente possa discutir em sala e ajudar a resolver caso haja uma necessidade. Outra coisa bem interessante é que, principalmente por força da pandemia, os professores acabaram desenvolvendo conhecimentos em métodos de ensino diversos. Um deles é a metodologia de ensino por meio de sala de aula invertida, em que os professores passam atividades, criam conteúdos e vêm para a sala de aula, os alunos vão para a sala de aula com pouco já de conhecimento. Então, não é somente o professor falando ali em sala, mas existe uma troca, existe uma construção conjunta do conhecimento. O curso superior de tecnologia em rede de computadores, além de terem os professores que desenvolvem projetos, têm os conteúdos aproximados com o mercado de trabalho, nós também temos proximidades com grandes empresas como Cisco e Samsung, possibilitando que a gente desenvolva projetos ou desenvolva formas de ensino alinhadas com as demandas desses grandes players dos mercados. Sabemos que a interação entre professor e aluno, explicação clara e objetiva, relação entre teoria e prática, facilitam o processo de ensino e aprendizagem de qualquer aluno. Tudo isso contribui para formar profissionais preparados. O que a gente aprende aqui, a gente vê na prática. Então, não é só aquele que está na grade, que você vai ver e depois você não lembra. Se você tem desejo de realmente atuar na área, aquilo que é ensinado é o que acontece no dia a dia. Então, assim, isso é o diferencial do IFLO. É muita prática, é muito conhecimento técnico, é muito laboratório e isso você vai ver no dia a dia. Então, não tem como sair disso. Hoje, eu trabalho como engenheiro de redes em um dos maiores provedores de internet aqui do estado e também, consequentemente, Porto Velho. E também atuo na parte de segurança da informação, segurança de redes. Então, é muito gratificante e agradeço muito a oportunidade do IFLO ter me dado de alcançar os meus objetivos na minha carreira profissional. O trabalho onde eu estou hoje foi por causa do IFLO, né? Abriu portas para mim. O Corpo Docente, os professores principalmente, eles estão sempre disponíveis para nos auxiliar em tudo. Isso que é a melhor parte do IFLO. Quer saber mais sobre o curso? Então, segue o IFLO nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho